Eu encontrei uma novinha linda Toda, toda produzida pra sentar na pica Ela gosta do que faz Essa bequique vai pedindo mais Seu jeitinho me louca até E essa bequica na pica do chefe Botei no vale da faixa Ela quer a lupa chapeta Que tá com a cintura grossa Que tá cortando uma R Que tá cortando meiota Ela gosta de putaria Gosta de lance e balinha E quando aperta o balão Só pensa em fazer orgia Então joga pra tropa Rebora, faz sua gostosa A mostra pro imperador Que você é a faixa rosa A mostra pro fluminense Que você é a faixa rosa Então joga pra tropa Rebora, faz sua gostosa A mostra pro neguinho Que você é a faixa rosa A mostra pro pokebar Que você é a faixa rosa Então joga pra tropa Rebora, faz sua gostosa A mostra pro palotelli Que você é a faixa rosa A mostra pro italiano Que você é a faixa rosa Que você é a faixa rosa E se os alemão brotar, tu sabe que é aquilo Já vem ciente que é certo de ficar curtido Ela é soltando a principal e não quer ir andando Vê os cria de PGX e já fica se jogando Ela é soltando a principal e não quer ir andando Vê os cria de PGX e já fica se jogando Vem mulher para vermelha, digita, você que tá tocando Ela é soltando a principal e não quer ir andando Vê os cria de PGX e já fica se jogando Vem mulher para vermelha, digita, você que tá tocando Vem mulher pro JB, tá você que tá lançando byô da putaria, do DJWC, é o rei da putaria samarica novinha fica deжima, tuleda, entra a bunda e começa a rir do DJWC, tá com a píries aí novinha Anota pra cá aí que o cara voltou, esse é o da WC, o moleque é pica, caralho. Jamaica, 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 vai, vai, WC, me leva pra sua treta, nome minha jota, pode me chamar de rainha das faixas rosas. Eu encontrei uma novinha linda, toda produzida pra sentar na pica, ela gosta do que faz, desce, sobe, o que que vai pedindo mais? É o seu jeitinho que enlouquece, desce, sobe, o que que é na pica do chefe? Jamaica, botei no vale da faixa, acionei os guia pra fama arolada. Ela quer o faixa preta, que tá com a cintura grossa, que tá cortando uma R, que tá cortando meiota. Ela gosta de mutaria, gosta de lance e balinha, esse é o jantar do balão, só pensa em fazer orgia. Jamaica, Jamaica, joga pra tropa, rebola, faz sua gostosa, amostra pro imperador, que você é faixa rosa. Amostra pro Fluminense, que você é faixa rosa, então joga pra tropa, rebola, faz sua gostosa. Amostra pro Neguinho, que você é faixa rosa, amostra pro Poké Bar, que você é faixa rosa. Então joga pra tropa, rebola, faz sua gostosa, amostra pro Paluteli, que você é faixa rosa. Amostra pro Italiano, que você é faixa rosa, então joga pra tropa, rebola, faz sua gostosa. A mostra pro jogador, que você é faixa rosa A mostra para o VT, que você é faixa rosa A mostra pro arvoado, que você é faixa rosa Então joga pra tropa, rebota, faz com a gostosa Pois com a conta é raci, tu, eu tô fazendo a ronda Com o seu atravessado, do tipo Colômbia E se os alemão brotar, tu sabe que é aquilo Já vem ciente que é certo de ficar curtido Ela é soltando a principal, e não quer ir andando Vê os cria de PCX, e já fica se jogando Ela é soltando a principal, e não quer ir andando Vê os cria de PCX, e já fica se jogando Vê mulher para vermelho, DJ da PC que tá tocando Ela é soltando a principal, e não quer ir andando Vê os cria de PCX, e já fica se jogando Vê mulher para vermelho, DJ da PC que tá tocando Vendo olhar pro JB, tá conseguindo dançar Eu sou o rei da putaria, o DJ WC, eu sou o rei da putaria Novinha fica de bota, empira a bunda e começa a rir O DJ WC, tá com a pilua aí E aí novinha, anota pra cá aí que o cara voltou Eu sou o nosso Z, é o Z, é o Z, é o Z Moleque é pica, caralho Jamaica, Jamaica, Jamaica Vai, vai WC, me leva pra sua treta Mole minha jota, pode me chamar de rainha das faixas rosa